Música Olá, o FPB Acontece está no ar. Foi divulgado o edital do projeto de extensão em educação popular no SUS, o V-POP-SUIS. Cristiano Sacramento tem os detalhes. O projeto Vivências de Extensão em Educação Popular no SUS, o V-POP-SUIS, que é vinculado ao Centro de Ciências Médicas da Universidade Federal da Paraíba, divulgou o edital para a reimpressão de livros. O objetivo é auxiliar pesquisadores que tenham publicado livros com temáticas voltadas à educação popular na formação em saúde. As publicações devem estar em língua portuguesa e com unidades esgotadas pelas respectivas editoras. Se você está interessado em enviar uma obra de sua autoria, as inscrições estão sendo feitas pelo e-mail vpops.gmail.com e segue até o dia 15 de janeiro de 2017. O título da mensagem deve ser edital 008-2016. Cristiano Sacramento, para o FPB Acontece. O Grupo de Estudos e Pesquisas Afro-Brasileiros e Indígenas, o NEAB da UFPB, e o Grupo BAMIDELÊ, vão promover no dia 13 deste mês o minicurso Feminismo Negro no Brasil. O evento, que será realizado no auditório multimídia do CCHLA, das 3 da tarde e às 9 da noite, é aberto à participação de toda a comunidade acadêmica. As inscrições podem ser realizadas através da página do NEAB no Facebook. O curso será ministrado pela ativista e professora doutora Cláudia Pons Cardoso, da Universidade Estadual da Bahia. Patrícia Mesquita, para o FPB Acontece. O FPB Acontece fica por aqui. Até a próxima!